Por nós é sempre assim Ô mulher vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Eu quero o bagulhão Esse é o titio bonito Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, viranha Oi cê tá na piroca de novo Isso arreganha, eu te taquei mulher Nem perguntei seu nome Eu te comei, nem perguntei seu nome Nós te comeu, nem perguntei seu nome Por nós é sempre assim Nós tá capirou depois só Por nós é sempre assim Nós tá capirou depois só Por nós é sempre assim Nós tá capirou depois só Oi paça batido não despercebido Vou te falar porque sou teu amigo Amizade com mulher pra mim É nada mais do que um pente exclusivo Não sou insensato nem sou prepotente Muito menos sou machista por esse Somente o louco que queima o do boda Precia fazer a moça em compromisso Oi, 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 oi Bem me quer, mal me quer Bem me quer, mal me quer Vai com a bunda em pé Vem com a bunda em pé Vem que o peru tá de pé pra tu Ele se levanta Vai sentar no pau piranha Vai quicar no pau piranha Vai sentar no pau piranha Vai quicar no pau piranha Vai sentar no pau piranha Vai quicar no pau piranha Rebola no pau Vai no chão Representa e mostra que você me ama Esse é o Didi Roninho Roninho, Roninho, Roninho Puta que pariu Ô mulher, chama ela Ô mulher, vem cá, vem cá Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão geral E chama, e chama Essa mina é safada Essa mina é louca Ela quer dar pro DJ E puxar a pegou da puta Essa mina é safada Essa mina é louca Ela quer dar pro DJ E puxar a pegou da puta Oi, passa batido, não despercebido Vou te falar porque sou teu amigo Amizade com mulher pra mim É nada mais do que um pente exclusivo Não sou insensato, nem sou prepotente Muito menos sou machista por esse Somente o louco que queima o do boda Precia fazer a moça em compromisso Oi, 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 vai Bem me quer, mal me quer Bem me quer, mal me quer Vai cabondo em pé Bem cabondo em pé Vem que o peru Tá de pé pra tu Ele se levanta Vai sentar no pau piranha Vai quicar no pau piranha Vai sentar no pau piranha Vai quicar no pau piranha Vai sentar no pau piranha Vai quicar no pau piranha Rebola no pau Vai no chão Representa e mostra que você me ama Filho da puta do cara Que sou DJ Roninho 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 Canal Funk Pra mim você é o mais pica Danado Mordo 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 Mordo